Fazia um dia bonito Posto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Eu sou um amor passageiro Eu sou um amor passageiro Passando Passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você Se você quiser Me beijo agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim Sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora ou nunca mais Toda vez que quebra a cara corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo vem parar em mim Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora Se você quiser me beijar agora Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão E aí E aí E aí Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Quem um dia me amando Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Amor e não Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu sou o amor passageiro Que está passando Eu sou a vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me desde agora Só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me ama agora Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa, amor pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Amém 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 Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Amém 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 Se inscreva no canal. 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 E aí